A equipe de reportagem da sua TV Band aqui agora está no 2º BPM, Batalhão de Polícia Militar, da cidade de Barra do Gaças. Vamos falar com o Coronel Arides. Na oportunidade, várias ocorrências policiais. A que mais chamou a atenção é com relação ao estupro que aconteceu lá no distrito de Paredão Grande, onde uma mulher de 62 anos de idade, mãe de um policial militar, foi violentada sexualmente por um jovem de 26 anos com passagens pela polícia. Sim, nós tivemos várias ocorrências. Infelizmente, a violência doméstica no final de semana era um pouco mais elevada. E essa em de saque, pela forma, pela crueldade que foi, nessa semana, três pessoas foram atacadas a essa senhora para dar um serviço de império de um lote. E uma dessas três pessoas retornou no sábado, alegando que pedindo uma fruta na casa da senhora. E ela permitiu que fosse feito isso, entregou uma faca para ele para ele poder comer a fruta. Nisso, ele aproveitou da situação de estar com essa arma e obrigou a ter relação com ele. Então, aí, ficaram cerca de três horas, ela em cárcere com esse suspeito. Nisso, depois desse tempo, ele foi embora do local, ameaçando ela caso ela contasse para alguém. Mas aí ela ligou para uma filha, que também ligou para o irmão, que é a polícia militar. Em continuidade, a ocorrência, a guarnição do local de Paredão Grande, que é o distrito de General Carneiro, fizeram rondas para encontrar esse suspeito, mas naquele momento não tinha encontrado. Nisso, para dar o suporte à vítima, vieram até a Barra do Garça, fazer a botinha de ocorrência e as experiências iniciais. Nisso, esse filho que trabalha em outro distrito aqui do 5º Comando Regional foi até lá para ajudar na captura desse suspeito. E por volta das quatro da manhã, ele conseguiu encontrar esse suspeito, voltando para o local onde ele estava ficando. E aí foi dado voz de prisão para ele, que estava com uma faca na mão, foi para cima do policial militar, que fitou disparo de arma de fogo e acertou ele quatro vezes. Ele foi e correu para uma mata próxima a essa residência, com receio de entrar na maca no escuro. A guarnição fez somente um cerco no local e esperou que amanhecer o dia e entrou. Nisso, encontrou o suspeito baleado no solo. Foi dado o atendimento a ele, os primeiros socorros, foi chamada a ambulância que tinha no distrito. Levou ele até, trouxe até a Barra do Garça, ele passou para o cirurgista fora de risco. O policial fez uma botinha de ocorrência e agora aguardou o desenrolar das investigações. O coronel, no caso do suspeito, ele já tem passagens pela polícia? Já tem passagem por roubo, já foi e cumpriu por esse crime e agora por esse estupro. Qual é a idade dele? 26 anos. 26 anos. É lamentável ver um jovem de 26 anos estuprar uma senhora de 62 anos de idade. Sim, é uma ocorrência bem atípica que deixa todo mundo aterrorizado com essa ação. O importante é que a polícia agiu rapidamente nesse caso, conseguiu deter esse homem. Ele se encontra internado nesse exato momento? Sim. Já passou por cirurgia no domingo e está internado no hospital aqui em Barra do Garça. Vale só ressaltar quem for vítima desse tipo de crime, não se negar a denunciar, porque queira ou não, a pessoa que não denuncia vira refém de uma pessoa dessa. Então, a polícia militar está sempre pronta para atender pelo 9-0, o sigilo é garantido, caso alguém saiba de uma situação dessa, que a gente agirá imediatamente. O que mais chama a atenção nesse caso, o coronel é que o suspeito foi acionado para realizar um trabalho na casa dessa senhora, que é também mãe de um policial militar. Então, os cuidados também são necessários com relação a quem você contrata para adentrar a sua casa e fazer qualquer tipo de serviço? Com certeza, né? Infelizmente, a gente não pode confiar mais em ninguém, né? Então, ela de boa fé atendeu esse rapaz e acabou acontecendo isso. Certo, agora ela fica sobre cuidados psicossocial e tendo também todo o amparo da família, assim como vocês aqui da polícia militar também. Com certeza, a gente torce pela melhora dela, né? E do filho também, da família no geral, né? Que fica bem abalado com a situação. Com imagens de Cássio Freitas, Mara Kisner, aqui agora. Com imagens de Cássio Freitas.